Boa noite, gente boa, bem-vindos ao Cogito, bem-vindos à temporada 5 da série do Conhecimento. Hoje, no episódio 15, vamos falar quais são os segredos da Darknet e da Deep Web. Para falar connosco está Carlos Cabrero, que é diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminidade Tecnológica. O Carlos tem 55 anos, quer dizer que é da maravilhosa formada de 1966, dos Grandes Magriços, e é licenciado em Direito. Está na Polícia Judiciária desde 1991, foi subdiretor nacional adjunto para a investigação da criminalidade económica financeira. E desde 1992 desempenha funções ligadas à investigação da criminalidade informática. É ainda formador da Escola da Polícia Judiciária nas áreas da criminalidade informática, direito penal e direito processual penal. Boa noite, Carlos, muito obrigado por estar com o Cogito. Boa noite. É um prazer. Digo uma coisa, quando começou a trabalhar em 1992 em informática na Polícia Judiciária, imagino que lhe devem ter dado um gabinete na cave onde só caminhou uma pessoa e a guerra era lutar contra as floppy disks. Qual é o tamanho do seu gabinete agora? Bom, talvez um bocadinho maior, de facto. Em mim, não era na cave, era num sexto andar, diria que não era nas águas fortadas, mas era um gabinete mais pequeno e era com certeza com menos gente que é o principal deste foco. Esta provocação pode dizer como a importância da informática e do combate à criminalidade informática cresceu nestes 30 anos, não é? O Carlos é testemunha viva disso. Sou de facto testemunha disso porque a Polícia Judiciária, desde os primórdios e desde a criação da, ou melhor, desde o aparecimento da internet, verificou que estava ali um local, estaríamos aí perante um foco de criminalidade. E de facto ainda hoje me acompanham alguns investigadores que naquele tempo formaram uma brigada, uma brigada de investigação criminal. Espero que os computadores agora sejam mais modernos. São com certeza mais modernos, a internet é outra, o acesso é outro, estamos maravilhados com certeza com esta evolução e com este período, quase 30 anos de evolução, sem par, sem par. Vamos começar pelo princípio, o que é que é a internet, já agora para quem nos está a ver, nós vamos ao computador, ligamos o computador e aparecem-nos coisas à frente, o que é que está por trás? Bom, naturalmente a internet tem que ser aqui considerada como um espaço de liberdade e foi assim que ela foi criada, apesar de ser criada pelos militares na América, não é? Mas é um espaço de liberdade, um espaço de partida e um espaço de troca de informação. Foi este o princípio que norteou a criação da internet. Desde logo, com características muito coliares que tinham a ver com a segurança e com a segurança de informação e também segurança informática, conceitos que não devem ser confundidos. Mas a questão é, como é que há uma internet que toda a gente conhece e depois há uma sub-internet que pouca gente conhece? Como é que isto é possível? Elas, isto parece de facto ser um contrassenso e é de facto um desafio que se calhar não se consegue cumprir, que é perceber quais são os segredos da Darknet e quais são os segredos da Deep Web e provavelmente já iremos para esses conceitos. A internet não nasceu com estas características de profundidade que nos remete o conceito de Deep Web, não é? Mas de facto o crescimento foi de tal forma exponencial que a determinada altura e de forma fácil se começou a desenhar a informação que estaria nesta rede de informação como aquela que estaria acessível a todos e outra que, face à infraestrutura que aquela rede garantia, iria permitir que o contacto, ou melhor que se privilegiasse o contacto ponto a ponto, onde a informação não era para todos, mas era só para aqueles que podiam aceder a determinado local da rede. Mas isso significa que nesta Darknet e nesta Deep Web a infraestrutura é a mesma ou também há infraestrutura paralela, adicional? Eu diria que em termos de infraestrutura, que é de facto aquilo que nos norteia a nós como polícia judiciária, porque é aí que temos que encontrar o suporte para encontrar o tal fator humano que nos liga aos autores do crime, com certeza que a infraestrutura vai variar e, antes de mais, é preciso distinguir o que normalmente se chama de Deep e também de Dark Web, não é? Certo. Porque quando estamos a falar de Deep Web, a diferença em relação ao que se chama a Surface Net, ou a Clear Net, digamos assim, disponível a todos, a única diferença será a falta dos motores de indexação de informação, não é? A informação, ela está lá, só não há, é uma indexação que nos permita ter uma pesquisa inteligente sobre os algoritmos que os motores de busca utilizam. No fundo, eu tenho que saber as portas onde vou bater, não posso fazer uma pesquisa do nome da porta para achar, não é? É esse o princípio, é esse o princípio, porque exige navegadores diferentes, não é? E depois, quando passamos para a parte mais profunda, que é se assim acabaste por estar associada à Dark Net, até para distinguir o ilícito do lícito, não é? Porque dentro da Deep Web nem tudo é ilícito, porque temos alguma informação que é valiosa, em fóruns de especialidades, em fóruns temáticos, onde a informação é valiosa e é legal, não é ilegal, não é? E tem aparecido então o conceito da Dark Web, precisamente para significar aquilo que de mal, aquilo que de ilícito circula, circula na parte escura da internet, não é? E por isso é que se chama-se a apelida de Dark Web, que aí sim já exige uns navegadores próprios, exige software específicos para saber a determinado tipo de informação. Para ficar claro, desculpa lá João, a Dark Net é o que é ilícito na Deep Web ou em toda a internet? Não, porque existe alguma informação que está na surface, na internet, que também ela é ilícita, nem que seja a informação criminógena. Muitas das vezes, se nós pensarmos que, por exemplo, podemos encontrar um manual de construção de um explosivo, mesmo até na internet, na normal internet, temos aí um fator criminógeno, não é? E que pode influenciar a pesquisa que a polícia, neste caso, faz quando analisa esta informação que existe em fontes abertas. O que eu quero referir é que na parte, digamos assim, a Deep Web, aparece-nos exposta como sendo um iceberg, não é? E a parte profunda do iceberg, essa sim tem informação, ela própria já, que constitui crime, podem constituir crime, informação de muito, de cariz, de cariz horrendo, com características de informação criminógena. Portanto, no fundo, temos na Dark Net atividades ilícitas, mas, ou na Deep Web temos atividades ilícitas, a que chamamos a Dark Net, no fundo, mas também pode haver algumas atividades que, sei lá, de pessoas, por exemplo, que, não sei qual é a motivação, mas, questões de privacidade, não é? Não querem ser rastreados, ou não quer, porque também a data à superfície deixa muitos rastos e há muita gente que não quer esse tipo de... Exato. Por razão nenhuma, apenas por princípio, não é? Digo eu. Não, repara, se de facto estivermos a falar de alguém que quer utilizar esta rede de comunicação, esta rede de distribuição como para atividades ilícitas, com certeza que o que procura na internet, vista ela como um todo, o que procura é algum anonimato, não é? Claro. E porquê? Porque a própria internet nasce com esse princípio de anonimato e que garante a privacidade. E por isso, no que tens às atividades ilícitas, de facto, começou-se a notar uma transposição daquilo que era a informação que aparecia nos fóruns, nos chats, nos blogs, que são visíveis na Surface Net, não é? E que passaram para esta parte mais obscura, porque aí é reforçada, é reforçada as ofertas de anonimização. Mas, Malávia, mas se as pessoas sabem, aliás, o próprio nome, se vão para a Dark Net, quer dizer, eles já sabem que a polícia está atenta, não é? E portanto, qual é que é a vantagem? A questão é qual é que é a vantagem se estão sob suspeito e sob vigilância? Porque existe uma dificuldade maior, especificidade técnica, que pode, eventualmente, apagar o rastro e dificultar a restabilidade da ação criminosa. Neste caso, as grandes empresas são vossos auxiliares e ali não existem, ou se calhar existem, mas outras com intenções criminosas. Mas os Googles desta vida, estas coisas todas, deixam muita informação que também vos é útil. E na Dark Net isso não é bem assim. Vamos ter que partir do princípio que estas empresas que participam deste tipo de economia, que estão, que algumas que dominam, não é? Tem que ter aqui uma perspectiva de segurança que lhes também está inerente e da própria proteção do cidadão. E não lhes convém, digamos assim, não será reputacional que estas empresas, estes fornecedores de serviço, estes redes sociais, apareçam associadas à prática de trims. Claro, 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 como é verdade. E digo-me coisa, quais são os crimes, em termos de volume, quais são os crimes mais relevantes que aparecem na informática? Nós temos uma panóplia de crimes que estão associados e para lhe explicar e para lhe dar conta desses dados, eu queria dizer o seguinte, a Polícia Judiciária, nesta Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime, possui três áreas distintas, que é a área dos chamados ciberataques, assim considerados os acessos ilegítimos, as introsões, as falsidades informáticas, e dentro desta área dos chamados ciberataques, distinguimos também aquela parte das chamadas burlas informáticas, dos acessos ilegítimos, sobre privados, sobre empresas, e uma outra faceta que tem a ver com as infraestruturas críticas, com as organizações do Estado, contra, ao fim e ao cabo, as infraestruturas que suportam a nossa atividade. Desde a água, a luz, portanto, gás, as próprias infraestruturas físicas, que também são importantes, e temos essa parte dos crimes que assumem uma parcela significativa, com um particular destaque para as chamadas burlas informáticas, há uma transposição clara, ou uma transição clara do que é a prática das chamadas burlas tradicionais para o ambiente digital. Depois temos também uma outra área relacionada com os meios de pagamento eletrónicos, tudo o que tem a ver com meios de pagamento, seja com cartões, seja sem cartão, e-commerce, e agora uma nova realidade que está aí a prosperar, que tem a ver com as moedas virtuais, os chamados cripto-activos, que já não são só moedas, já são chamados os cripto-activos. Certo. Ainda depois dentro da unidade há uma fatia importante, e uma matéria muito relevante, que tem a ver com a pornografia de menores. E perguntar-me ao bem, o que é que uma matéria relacionada com os abusos sexuais está a fazer numa unidade de cibercrime? É precisamente aí que nós verificamos que os autores dos crimes possuem skills e conhecimentos, utilizam ferramentas muito, muito próprias de anonimização, são normalmente estes que vão para as redes profundas, para a darknet, utilizam os sistemas de partilha ponto a ponto, e são de facto aí essa, é por causa disso, ao fim e ao cabo, que esta matéria aparece, e temos variedíssimos exemplos na Europa, onde esta matéria é tratada nas unidades de cibercrime. Em termos de crime, naturalmente, e vou falar mais de modi operantes, do que de crimes, porque quando falamos de, por exemplo, de ransomware, ou de malware, portanto, podemos estar a falar de burlas informáticas, como ao mesmo tempo podemos estar a falar de acessos ilegítimos, que é feito quer a particulares, quer a empresas ou organizações. O ransomware é um dos tipos de crime que tende a manter-se e até a projetar-se no tempo, em termos de ameaça, e todas as entidades que fazem os relatórios de avaliação da ameaça, colocam o ransomware e o malware nas primeiras posições. Temos depois o chamado phishing, que tem a ver com aquelas situações em que, através de engenharia social ou através de intrusões, alguém toma conta das nossas credenciais de acesso, e aqui uma ressalva, quando falamos de phishing não podemos falar exclusivamente do acesso às contas bancárias, porque se todos repararmos, quando acedemos a plataformas em que nos exigem a autenticação, nós estamos a usar um nome, estamos a usar uma password. E quero dizer que se alguém nos acedeu ao computador, não acedeu só ao nosso user e ao nosso password da conta bancária, provavelmente acedeu também às contas de e-mail, à plataforma do IRS, à plataforma das finanças, ou aos Google Clouds, ou às redes sociais. É importante também verificar isso. Há casos de roubo de identidade com consequências. Eu recordo-me de há uns anos ter lido um CEO de uma empresa, curiosamente, acho que era uma empresa de segurança sueca, em que por roubarem a identidade, contraíram um empréstimo e ele foi declarado falido. Foi nessa ordem de ideias que a própria Europol e todas as polícias do mundo tratam esse fenómeno como sem off-road. Porque precisamente é um ataque dirigido aos CEOs das empresas, que decidem, que pagam. Que pagam e que também lhes dão dinheiro facilmente. E quando eu consigo introduzir-me no meio de um CEO de uma empresa, ou quando um criminoso consegue inserir no meio de um CEO da empresa, facilmente, verificando o historial do meio, consegue perceber qual é a vida daquela empresa. E aproveita o momento certo para atacar o importante deste tipo de ataques informáticos, que é o fator patrimonial. Esta guerra tem um grande problema, é que está sempre, sempre, sempre a ser atualizada. Portanto, vocês estão a construir novos software, novas ferramentas para detectar os criminosos, mas os criminosos não estão a fazer o mesmo. Para que isto se resolve? Já na dita criminalidade tradicional, nós usamos a afirmação que o nosso objetivo é encurtar o passo entre os nossos conhecimentos e o conhecimento dos criminosos. Aqui essa premissa vale a mil por cento, porque obriga-nos, de facto, a ter uma análise constante sobre a evolução dos modi operandi, da maneira de atuar dos criminosos, para precisamente diminuirmos este gap que existe entre o que nós sabemos e o que eles já sabem. Felizmente, há aqui uma visão global do combate. Temos aqui uma visão transnacional do combate e há uma grande partilha de informação. Essa era uma das questões que eu ia perguntar, porque essa partilha, por outro lado, é compensada pelo facto dos criminosos também poderem atuar de qualquer lado e se nós até à superfície vemos, por exemplo, estes casos todos dos paraísos fiscais, digamos, que têm secretismo por trás, mas a gente até sabe quais é que são os países e isso tudo, imagino que se calhar existam países e isso tudo também especializados aí noutras áreas do crime. A visão tem que ser mesmo essa, que é se a atividade criminosa utiliza este meio para a prática dos crimes, também as polícias, também a justiça, tem que estar munida, peço desculpa, tem que estar munida de ferramentas capazes de perseguir estas atividades. Naturalmente com especificidades e nem é mais fácil nem menos fácil. É específico, exige conhecimentos muito concretos, exige muita aposta, muita autoformação da parte dos investigadores, exige muita aposta da polícia em manter atuais os conhecimentos dos investigadores, mas naturalmente que eu, por isso é que eu referi à importância que a partilha de conhecimento que temos com as congéneres, com a Europol, com a Interpol, é de extrema importância aqui também para um combate que também ele é global, porque temos o fator, deixamos de ter o fator fronteiras, que nos levanta até problemas de jurisdição, que é saber afinal onde é que este crime que eu cometi através aqui do meu computador, mas com resultados a serem sentidos, por exemplo, no Brasil, em França, onde quer que seja, tem que haver também aqui uma adaptação legal na própria jurisdição e na aplicação do direito a este tipo de ilícito. E a questão de, em todo esse mundo ligado, acontece a mesma coisa que no mundo físico de os agentes da judiciária terem que simular ser ladrões, também fazerem parte dos ladrões? Estamos a falar de... O undercover, não é? O chamado undercover. Sim, sim. Estamos a falar de meios de obtenção de prova. E a própria lei veio permitir as chamadas ações encobertas, as interseções, naturalmente sempre com o controle judicial, não é? Nós, felizmente, somos um país seguro, não temos criminalidade dita muito violenta, não temos... somos um país que é seguro, e por isso o reflexo que temos em termos de meios de obtenção de prova é em tudo compatível com esta visão que temos do país, não é? Mas sim, a polícia judiciária, juntamente com o Ministério Público, com os juízes, lança mão de meios de obtenção de prova, digamos assim, especiais, para recolher a informação, onde se incluem as ações encobertas técnicas, onde... que nos permite fazer interseções, mas nunca na perspectiva da provocação, nunca na perspectiva de poder cometer atos ilícitos. Carlos, e já agora o que é que pensa de, enfim, fazer a pergunta diretamente de personagens como o Rui Pinto, que é o mesmo... que é aparentemente um criminoso e que é aparentemente também alguém que pode ser um ativo muito importante para a investigação policial? Eu... eu peço desculpa, mas nesse particular eu vou ter que lhes precisar responder, porque assim, é uma investigação que o Renan não é nada, é pública, e por isso preferia ir numa fase em que estamos de julgamento não dar opinião sobre isso. Então diga-me uma coisa, nós vemos nos filmes, Hollywood, ok, de que um pirata informático, um terrorista, pode desviar um avião, ou tiver os computadores, chegar à torre de controle, ou apagar uma central elétrica e pôr às escuras toda uma cidade, uma região. Isto é ficção ou pode ser realidade? Tirando o fantástico, o fantástico dessa, das séries, há ali algum retrato do que são as capacidades, do que são as capacidades das redes, da internet, dos chamados piratas ou hackers, que acedem a este tipo de infraestruturas que eu há bocadinho considerava de críticas, não é? Porque se pensarmos que já houve situações em que um acesso ilegítimo, por exemplo, sobre um sistema de emergência, o nosso centro-idoso, não é? Impediu, por exemplo, não me estou a referir ao caso português, mas um caso concreto onde um acesso ilegítimo, uma intrusão num serviço nacional de emergência, impediu, por exemplo, que uma centena de pessoas não fosse acudida a tempo, com a possibilidade de ter havido mortes por falta de assistência, vejam a própria avaliação intrincada que temos que fazer à volta disto tudo, que é o simples facto de eu aceder a uma central de um centro de emergência pode provocar mortes, pode provocar falta de assistência. Se pensarmos isto numa escala alargada, por exemplo, sobre centrais hidroelétricas, não é? Estamos a falar do núcleo, da atividade, até da própria rede, da própria rede internet, não é? Estamos a falar da eletricidade. Não é tão espetacular, provavelmente, como se vê nos filmes, mas já aconteceu, não é? Há uns tempos, lembro-me de uma notícia dos russos que, dizem sempre que são piratas russos, não sei se são ou não, mas que tinham atacado umas centrais nos Estados Unidos, isso tudo. Portanto, não é uma ficção apenas. E as eleições americanas também. Retirando daí, de facto, essa parte da atribuição a países, Rússia, América, o que nós temos que olhar é aos factos. E, de facto, o próprio ataque que estive na base do Stuxnet sobre centrais nucleares no Irão, tem precisamente isso, que é não permitir o ataque, iria influenciar o funcionamento dos equipamentos de refrigeração e que motivaram à posteriori a explosão. A última notícia é, precisamente, até do ataque sobre as centrais dos oleodutos nos Estados Unidos. Certo. E, em Portugal, eu recordo-me de coisas como, por exemplo, os hospitais Cufo terem ficado completamente bloqueados há uns anos, há uns dois ou três anos. Sim. Não sei se isso era a grande Samuera ou algo parecido, ou se o WannaCry, aquele WannaCry que foi muito famoso. Portanto, tudo isso afetou centenas de milhares de máquinas e de empresas e disso tudo por todo lado. Mas ainda bem que aborde esse assunto, porque o ataque que é feito sobre esse tipo de informação, estamos a falar de dados. Dados. Exato. Estamos a falar de dados, não é chamada intrusão, não é entravar o sistema, não é pôr o sistema down. Neste caso, é impedir e retirar àquela entidade em concreto os dados que lhe permitem trabalhar. Claro. E é importante perceber que grande parte deste tipo de ataques informáticos não atacam o sistema, ou poderão não atacar só o sistema informático, propriamente dito, mas sim os dados que estão subjacentes. E essa informação, e não é por nada que se diz que quem tem informação tem poder, não é? E daí entrar também esta questão da extorsão e da tentativa de extorsar, e quando falamos de rança, não é, porque o que é pedido é um resgate, precisamente, para transformar aqueles dados em valor. E como se costuma dizer, se há pedidos de resgate, é porque há gente a pagar resgates, não é? Pois, é evidente que, como polícia, não posso dizer que... Sim, não é recomendado, como é óbvio. Não é recomendado de maneira nenhuma que se pague, porque isso é fomentar a economia do crime. Claro, obviamente. Porque toda a gente se tem que convencer que, se é verdade que, umas vezes podem recuperar alguns dados, provavelmente eles continuam com o veneno, e nós não temos o antídoto, não é? Pela primeira vez, pela primeira vez eles deram-nos, ou eles repuseram-nos o sistema, mas ficaram com tudo para, no momento a seguir, novamente encriptarem a informação. Carlos, no vosso trabalho, vocês funcionam como bombeiros que apagam os fogos, e portanto uma atitude curativa, ou vocês também funcionam como atitude preventiva de ajudar as organizações a prepararem-se melhor para potenciais ataques? Temos, temos as duas componentes. É a fase, a parte reativa, que é, ao fim e ao cabo, a resposta aos crimes que nos são denunciados, aos processos que são iniciados, que são investigação, mas temos, naturalmente, uma componente preventiva que se entronca na própria segurança de informação. Há aqui um protocolo grande de entendimento com o Centro Nacional de Cibersegurança, no alerta, no dar ferramentas às instituições, principalmente às organizações do Estado, e mesmo empresas, para que estejam sensibilizadas, para que ganhem cultura de segurança, para que saibam reportar e saibam preservar aquilo que é importante quando são vítimas de um crime. Nessa linha, a internet devia ser regulada? A internet vai tendo algumas pontas de regulação, mas na forma como ela está criada, impossibilita de todo a sua regulação, porque então era começar do início e criar uma nova internet. E infelizmente ou felizmente? É sempre o contraponto da privacidade e da segurança, não é? E a minha privacidade acaba quando, é aquela velha máxima, e a minha privacidade acaba onde começa a segurança do outro e vice-versa. Mas tendencialmente, na forma como ela está, e a própria exponenciação de capacidades que a internet veio trazer, não permite almejar ou ver uma regulação no futuro. Até eu digo uma coisa, aquele software que a China usa com crédito social para os seus cidadãos, para si, podia ser uma favorita muito boa ou, pelo contrário, não gosta muito dela? Estamos a falar deste que se fala agora à volta das vacinas, é isso? Sim. Não, antes disso, aquela coisa muito, que eles têm câmaras, que registram, vêem os cidadãos, e cada cidadão, os que se portam bem, têm créditos positivos, os que se portam bem, têm créditos negativos, e são impossibilidades de ter acesso a essas notícias de jornal, não sei se serve bem. Como país e culturalmente, nós tenderemos a ter a tecnologia a nosso favor. Isto faz lembrar aquela situação de alguém que, numa loja, é vigiado para evitar o furto, mas, ao mesmo tempo, diz, não vou entrar nesta loja porque estou a ser vigiado. Mas nós, tendencialmente, vamos nos adaptando, e aqui também é importante avaliar a evolução das gerações. O conceito de privacidade que um jovem hoje tem, é completamente diverso daquele que eu tenho, e o sentido de responsabilidade à volta da minha informação, dos meus dados, não é a mesma. Há um desinteresse nativo, digamos assim, um desinteresse nativo destas gerações sobre determinada informação. E julgo que esse é o caminho. Por que vamos? Porque as redes sociais estão elas inundadas de dados e de privacidade, não é? Está difícil de controlar o limite da idade, o limite da idade para aceder a este tipo de informação. E temos o tal conflito geracional, que não ajudou, que não ajudou a que nós, como geração, uma vez que eu me disse que é de 66, não é? Que nós pudéssemos impor um modelo de tratamento da nossa privacidade às outras gerações. não é possível, não foi possível, e o que vai acontecer é uma adaptação, até na própria lei, a estas novas realidades. Porque é essa a resposta. De qualquer maneira, a Europa tem um posicionamento um bocadinho diferente em relação com o lamento de proteção de dados, o RGPD, que é um bocadinho diferente. Nos Estados Unidos, as empresas são donas dos dados, na China é o Estado e na Europa são os cidadãos, pelo menos teoricamente. Pois, exatamente. Tem o direito a ser esquecido, uma série de coisas que depois, na prática, sabemos que a própria arquitetura da internet torna isso difícil. Mas, como princípio, as pessoas são donas dos seus dados na Europa, não é? Sim, é esse o princípio em que está construído o Regulamento da Proteção de Dados, de facto. E isso limita as vossas investigações. Por exemplo, neste mundo global, é um mundo que não passa apenas pela Europa. Como é que lidam com esses quadros completamente diferentes? Como é que se pode lidar com isso? Estamos a falar de prova digital. Uma prova que, de facto, é volátil, é fungível, é facilmente apagável, não é? E, de facto, não temos o mundo a responder à mesma velocidade. Porque existem regimes jurídicos que fazem uma avaliação. Se estivermos a falar, por exemplo, de uma injúria, de uma difamação que ocorre numa rede social, a avaliação que alguns países fazem à volta desse tema é exclusivamente numérico. Se estamos a falar de um prejuízo superior a 5 ou 10 mil euros, nós damos os dados. Caso contrário, não damos os dados. Nem se olha sequer à natureza dos ilícitos. Por isso, também aí temos que ter um caminho longo a percorrer para haver esta uniformidade. Mas, reparem nisto, se calhar nesta matéria foi onde houve maior progresso no que tens a legislação uniforme. Porque eu sei que os colegas americanos, os colegas franceses, espanhóis, quando falamos de um determinado modo desoperante, e se estamos a falar de barrança-moeda, e se estamos a falar, sabemos que existe uma punição. Quero com isto dizer que houve, pela primeira vez, uma convenção, a chamada ciberconvenção, onde quase todos os países foram beber a legislação. E isso também é muito importante até para a troca de informação que se exige neste tipo de casos. Carlos, nós já estamos de avançados na nossa conversa. que eu vim a tocar, que os fatos são essenciais para quem está ouvindo em casa, que é o que é que o cidadão comum pode fazer para desconfiar, para evitar ser vítima de um ataque informático. Vamos a falar do cidadão comum. Sim. De facto, eu já falei aí de cultura de segurança, não é? E a perspectiva que nós temos quando estamos no digital e quando passamos por… Eu não gosto de chamar o ambiente virtual, não é? Porque não é virtual, não é? De facto, isto é real, embora seja digital, não é? Estamos a falar do ambiente digital e os cuidados têm que ser os mesmos que nós temos em relação ao que são os nossos bens, não é? Não é normal nós exibirmos a nossa informação, não é normal na rua colocarmos à disposição dos transiuntos, dos nossos parceiros, informação valiosa que lhe permite cometer crimes. Nesta parte do digital, temos que dividir isto entre o que é a segurança informática, não é? Sim. E aqui entre os sistemas informáticos, que é termos computadores seguros com softwares legítimos, com medidas de antivírus atualizados, estarmos cientes de que a tecnologia nos pode aqui ajudar muito se tivermos esta preocupação. Quando passamos, e aí estamos a falar da fragilidade técnica, não é? E temos que minimizar as fragilidades técnicas que eventualmente possamos ter em nossas, nas nossas casas. O problema passa para a outra fatia, que se calhar são 80 ou mais por cento, do que é a fragilidade humana. Não podemos acreditar em histórias que nos vendem facilmente. Nós temos um ditado português muito interessante, que não há almoços grátis, não é? E quando nos oferecem algo por valores irrisórios, temos que desconfiar, não aceitar à primeira. Perguntar primeiro. Os bancos normalmente não nos escrevem por mail, não nos mandam, sei lá, pedidos de pagamento por mail. Temos que fazer confirmações, temos que utilizar outros meios, temos que voltar um pouco ao real para confirmar aquilo que eventualmente, de forma tão expedita, alguém nos aparece a pedir num mail, num SMS, o que seja. E depois estarmos atentos à realidade, estarmos atentos à própria mensagem, que normalmente nos é dada neste tipo de engoto, porque isto são engoto, e por alguma coisa, embora aquilo não tenha nada a ver com pesca, o termo phishing, tem a ver precisamente com essa captura, com essa captura de informação que facilmente é extraída e extorquida às pessoas. De qualquer maneira, as coisas são cada vez mais sofisticadas e mesmo pessoas com elevada literacia, digamos, digital, é quase impossível não terem já, sei lá, cair em qualquer coisa, porque nós não recebemos dezenas de mensagens e de mails e de coisas e disso tudo, podemos fazer coisas inadvertidas. Portanto, a pergunta do Rui era o que é que podemos fazer na prevenção, então e se formos afetados, o que é que se deve fazer? E queria também pegar nesse aspecto para dizer o seguinte, isto não é uma matéria, o cibercrime não é uma matéria de infos excluídos. As vítimas não são só infos excluídas, porque esses até, por vezes, correm menos riscos, porque não tendo a tecnologia, não são vítimas. Não explica muito, não é? Por isso, ninguém vem a dizer que por ser de informática, por ter tecnologia, que nunca caiu ou que não cai. Somos é absorvidos, somos absorvidos pelo barulho, digamos assim, pela quantidade de informação que recebemos e são esses os fatores que a chamada engenharia social explora e que os criminosos sabem muito bem explorar. Quanto ao resto, de facto, o que há a fazer e sendo vítima é não progredir e não, digamos, não cavalcar a onda, não nos deixarmos ir para tentar e denunciar e tomarmos, desde o início, as nossas precauções e, numa rácio que é legítima, denunciar. Há endereços específicos fáceis para denunciar? Não, não. Nós temos a queixa eletrónica, há polícias judiciárias e no site da polícia judiciária existe a queixa eletrónica. Nós temos um serviço 24 horas por dia, 7 dias da semana, sempre aberto, que é o nosso, os nossos piquetes. Todas as polícias têm, não é? E as pessoas devem denunciar. Porque, independentemente de terem sido destorquidas, de terem sido diminuídas, por exemplo, patrimonialmente, em termos do que é a informação criminal que pode resultar no seu caso, é muito importante, porque essa informação pode ser valiosíssima para detectarmos um grupo, detectarmos um módulo superando que importa do lado. Carlos, o Cóstico é um programa que se dedica muito sobre o futuro de curto prazo, há 5, 10 anos. Quais são as tendências que vê, com as aquelas mais preocupantes, que vão acontecer para o futuro? Porque, na verdade, a sociedade está cada vez mais desmaterializada, não é? Começar com o dinheiro. Sim. Eu já falei em algumas tendências que estamos a assistir, precisamente nesta persistência das intrusões através do ransomware, através do malware. Continuamos a verificar também os chamados ataques de negação de serviços, não é? Os chamados vendos. Mas, em termos de desafios e de ameaças que eu julgo que teremos no futuro, temos que colocar aí a questão das questões relacionadas com as moedas virtuais. O vocábulo que normalmente é utilizado é o cripto-jecting, não é? Ok. Que é a capacidade que alguém tem de ir mexer em carteiras virtuais. Vamos continuar a ter, porque a natureza humana, assim o dita, é a engenharia social. E cada vez formas mais sofisticadas de mexer com a mente das pessoas e de mexer nos comportamentos. Vamos ter, e isso é já uma realidade, mas com tendência para aumentar um cibercrime baseado nas plataformas móveis. Telemóveis, ao fim e ao cabo, já não é um telemóvel, já não é um telefone que temos ali. É algo que, as plataformas móveis, as aplicações, o mercado, porque há aqui uma componente muito interessante de verificar. Nós, por um lado, temos os fabricantes de hardware, que nos dão os equipamentos, não é? Temos depois o software, que está subjacente às comunicações, e temos também uma outra camada, que é a camada das aplicações, não é? E pensar que uma coisa não fala para a outra, em termos de segurança, que está aberta à brecha para eventuais problemas relacionados com os mobile. Depois, não podemos esquecer a internet das coisas, chamar de ótimo, não é? Hoje temos capacidades, temos mecanismos de fornecer informação valiosíssima a quem queira fazer-nos mal. E aí estão os criminosos. E se nós estivermos, se já hoje estamos demasiado expostos com os computadores, com os telemóveis, o que será quando tivermos os sistemas de vigilância, os eletrodomésticos, não é? Todos eles interligados. Há uns casos engraçados de uns hackers que, para brincar, mas demonstra o conceito, metem uma máquina de café ligada à internet a fazer coisas que não era suposto a máquina fazer. E o frigorífico é de esperar cubos de gelo para matar alguém. Começa a ver, e começa sempre por aí, com a parte lúdica e com a parte engraçada, que rapidamente é adaptada à prática criminal. Depois, uma outra realidade que é algo que eu tenho, sobre a qual tenho lido, que é o próprio sinal, ou a própria exploração do que são os nossos, a nossa biometria. Desde impressões digitais, desde os dados biométricos, não é? E já hoje se fala do stalker, não é? Que é a perseguição, que é a perseguição precisamente através destes dados que nós todos os dias estamos a transmitir para os equipamentos. São estas as realidades. E isso é uma coisa que nós às vezes fazemos também, até no âmbito deste programa do Cogito, já fizemos algumas sessões nas escolas e tem-se a noção de que os jovens, em toda a parte da biometria e tudo, não têm a mínima noção. Por exemplo, roubam-nos uma password, ok, tem consequências, mas podemos não dar a password. Se me roubarem os dados da minha impressão digital, eu não posso dar de impressão digital. Quer dizer, tenho 10 dedos, mas de qualquer maneira há um limite, não é? Exatamente. O outro continua lá, portanto, é esse tipo de consciência, creio que não está a passar, não é? Não está a passar e está em contracípio, porque precisamente o que nos estão a disponibilizar é precisamente cada vez mais essas capacidades, não é? E fala-se de autenticações duplo-fator ou triplo-fator, ou o que seja, mas cada vez mais nos estão a dar como alternativa, é a utilização dos dados biométricos que, se pensarmos bem, até potenciam outro tipo de atividade. porque, para alguém, alcançar, por exemplo, uma impressão digital, pode cometer outro tipo de atos até é conseguido. Muito bem, meu caro, estamos a chegar ao fim, o que é bom, acaba sempre. Uma última pergunta mais pessoal. Na sua atividade, o que é que é gratificante e o que é que é frustrante? Olha, o que é que é gratificante? É esta percepção deste mundo novo e de não termos uma vida monótona. E, de facto, perceber, e também é muito gratificante, ver o esforço que as nossas pessoas aqui fazem para atingir patamares elevados de eficiência. O frustrante, na nossa profissão, tem que ficar um pouco de lado, que é a percepção de que, muitas das vezes, o fim último que preconizávamos para determinada realidade criminal não ter, por vicissitudes, várias, pode ser até um erro na demonstração de prova, não é? Mas perceber, por exemplo, que não há uma correta avaliação dos factos em julgamento e é essencialmente isso. Também não é difícil o Poder Judicial perceber do tema, não é? Exige muita especialização, é uma área de maior especialização, eventualmente. Exige, igualmente, uma grande especialização. Não estamos a falar de algo que seja nativo. Mesmo até aos polícias, obriga uma autoformação, obriga um acompanhamento, obriga uma constante atualização. E isso, o que eventualmente nos pode, pode nos remeter é para a discussão da especialização e para a necessidade de existir magistratura, de existir em polícias, de existir Ministério Público com esta especialização. Muito bem, Carlos, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar consigo. Igualmente, muito obrigado. Muito obrigado. Foram estes os segredos da Deep Web e da Darknet. Amanhã estamos aqui com o Gonçalo M. Tavares, mas com uma pequena particularidade. Ele, vamos fazer, vamos ter uma sessão só ao vivo e pela primeira vez vamos fazer live streaming por decisão do nosso convidado. Vamos depois fazer apenas um pequeno resumo de 10 minutos, que vai ser disponibilizados para todos. O nosso convidado diz que é mais importante cultivar o contacto humano. Muito obrigado a todos. Não cometam muitos crimes. Não sejam vítimas de muitos crimes e façam o favor de serem felizes. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.